Bem-vindo para o Lade Sander, deixa eu arrumar o placar aqui. Arrumado, então é isso. Vou buscar uma cerveja enquanto o jogo não começa. Música Pois é. Hoje tá só os Bryan, só os Kazooie, só a Lade Sander pra dar uma variada aí, né. Um mar do cão inesperado, velho. Brabíssimo, brabíssimo. Brabíssimo. Te pega e te joge. Tem nem como. Movimentação muito, você produz um pouco, consegue... Abrir, muito dano, né, da parte do Marduk. Nossa, realmente, o Nery tá tendo bastante dificuldade com a pressão. E a defesa dela, Nery, é sensacional, é mesmo. Hum, levou o primeiro round. Boa. Com uma vantagem boa, né, de HP. Imimentação. Para uma PC, que consegue levar ali a B3 Lade Sander novamente, levando bastante dano. O Nery. Poucos dele não estão sendo esquecidos, é claro. É porque ela tá fugindo bem do range do Bryan, né. Certinho. Mostrando bastante expertise aí. Caniba seguindo a live. Obrigado, Caniba. Obrigado, Caniba. Situação ali de... Os dois levou o round. Ele tá fazendo progresso aí no... Na matchup. Porém, ainda não conseguiu efetuar o download, né. É, o download tá complicado. O server hoje tá... É, a internet dele tá igual a do Monfiles, né. Só caindo. Pois é, conseguiu voltar, porém, não conseguiu capitalizar nisso. E aí, Lade Sander aproveita pra dar mais dano. Mais dano e... Grab, jogou pra baixo e dá muito dano, cara. Se pá, ele tá muito, né. Faltou um pouquinho. Porém, ele tem o range. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer nada. Só um soco na costela ali, doeu, cara. 1 a 0, Lade Sander. Pois é, cara. Obrigado por tá seguindo aí, Caniba. O Caniba é um cara... De Minas, que veio pro... Pro evento de Ujimeji, que teve aqui em Brasília. A gente jogou um melee, cara. Foi muito legal. Jogamos bastante melee. O cara é brabo. Me bateu muito. Mas eu tô chegando, hein. Fica... Fica esperto. Salve, Caniba. Fica esperto que eu estou chegando. Quando eu for em abril, talvez as coisas sejam diferentes. Mentira, eu não vou evoluir tanto, né. Puxou o Yoshimitsu, caralho. Primeira vez puxando o Yoshimitsu no campo. Será que ele vai... Apelar aí pras coisas bizarras que ele faz com esse boneco e aí... Apelar pra... Cara, se ele não der o dano de combo... Eu realmente não sei, né. Se a Lady Sander conhece bem a matchup ou não. Pois é, velho. O Nery, ele teoricamente meina o Yoshimitsu, né. É, né, cara. O Brian vai ser mais consistente, mas vamos ver. Se ele não der o dano do combo nessa partida, ele dá o dano psicológico com toda certeza. Vamos ver, né. Mas é, essas são as estratégias aí de counterpick. O menino Nery manteve o esteja e contemplou o personagem. Puxa as câmeras pras, pessoal. Isso não vai durar muito. Será? Não vai demorar? Esperemos. Começa com uma movimentação muito safe. Nossa, que dano! Eu te pergunto, você saberia o que fazer nessa situação? Certamente não, cara. Aparentemente a Lady Sander sabe, né. Porque ela conseguiu levar um dano ali, porém... O Yoshimitsu caído no chão, cara. Tá com uma defesa totalmente preparada, mas... É muito estranho, né, cara. Que que é isso? O boneco te desestabiliza, mano. Não tem pra onde correr. É muito estranho, cara. Que isso. Que loucura. Pois é. Porém, agora quem tá conseguindo a abertura é ela. Levou pra parede. Vamos ver se ela consegue capitalizar. Tá conseguindo ali. A Lady Sander quer destruir a canela do Yoshimitsu nessa. Nossa. Vamos ver o que ele consegue agora com esse rage. Porém, né, muito pouca vida. Foi pra cima. Não teve tempo nem de se matar o Yoshimitsu. Um a um. A pressão foi muito forte dela nessa partida. O Nery capitalizando aí de volta. Mas nada está acabando, né. Consegue levar... Nossa, cara. Esse da espadinha é muito ridículo. O Nery realmente, quando a gente fala que ele é um psicopata, a gente não tá mentindo. Nem um pouco, cara. Consegue o grab. Muito dano. Que combo também ali. Dropou no... No final. E o Nery vai levando, né. Final do round. Porém, os dois em situação de rage... Será que é comigo? É, a Lady Sander leva. 2 a 1 pra Lady Sander. Porém, né. Lady Sander não perde a postura, cara. Tem as suas strats. Ao puxar o Yoshimitsu. Vai conseguindo levar bastante dano. De novo, na extensão da espadinha. Não fica muito tempo, né. Porque não é tão safe como ele percebeu. Nossa. Muito pouco dano. Que ele precisaria dar. Deu um parry ali. Ele é garantido, mas... Já mostrou que consegue dar vários comebacks. Porém, não foi dessa vez. Round final nesse segundo game da Winner's Finals. Nossa. Nossa. Tá em uma forma que ninguém nunca pensou, né. De calterar esse stance do Marduk. Nery, numa situação muito complicada. Parece que... Temos... 2 a 0. É isso, GG. É best of 5, mano. É best of 5, mano. É best of 5, é verdade. É best of 5, mano. Volta lá. É best of 5. Vai que é tua. Agora ele vira. Vai que... Vai que é tua. Não sei. Veremos. Mas vai lá, mano. Alguém precisava defender Taguatinga. Esse não tá sendo o Nery. O Nery se mudou de Taguatinga e não defende mais Taguatinga. É. Foda. Foda, cara. Quem é que vai cuidar de Taguatinga agora, Wagner? Me diz. Eu acho que é você, mano. Cara, será se é? Porque eu... Mas é isso. Pois é. Tá rolando aí. Vamos ver qual vai ser a estratégia aí do Nery. Acho que o Nery tá com o psicológico abalado, cara. Pois é. Não deu certo picar o Yushinitz. Veremos o que ele vai fazer. Não. Ele vai manter o boneco. Ele vai manter o boneco. Ele vai... Ele vai agora pro Counter Pick da... Da... Da skin, né? E vai levar pra Infinite Azuri. Pra não ter chance de tomar o All Combo. Nossa. Verdade, hein? Ele teve o Counter Pick do boneco. Agora ele teve o Counter Pick da fase. Será que vai dar certo pra ele? Vamos ver. Mas a Lady Sander muito consistente aí no... É. O jogo de espaço dela tá... Absurdo. Tá sensacional esse jogo de espaço dela. Você mexe muito bem, velho. A matchup tá doideira, hein? Loucura, loucura total. Veremos. Veremos se as palavras aí do Marduk... São corretas. Ele fez o Counter Pick agora com a skin da Onça, né? Em homenagem aí a... Ultra Arcade, equipe da Lady Sander. Então... Mas o Grab... Nossa. É muito dano que ela dá também. Metade do HP do Nery foi embora de novo. E vamos ver se ela consegue capitalizar nesse Grab até o final. Não conseguiu quebrar o Nery é muito dano. Porém, ele ainda tem um restinho e talvez esse restinho seja suficiente. Nada está definido ainda. Que situação de rede pros dois conseguiu. Nossa! Olha esse... Esse jogo de fit ali, cara. É o Counter Pick da skin, tô falando, cara. Pois é. Muito dano já no começo pra Lady Sander. Consegue continuar o combo a partir das quedas aí do Nery. Ele... Agora rola, leva também um dano. Porém... Nada... Que movimentação... Muito bonita, né? Tec muito bem jogado. A Lady Sander... Que leva esse round com... Uma vantagem... Enorme também. Muito... Potente ali... A estratégia dela. Conseguiu quebrar o Grab, cara. Uau! Ele tá... Tentando fazer o download da Match Up também, né? Não sei se a internet... Mas ele tá fazendo os ajustes pequenos enquanto ele tá indo. Por isso que ele tá durando, né? Alguma coisa... Tá funcionando, né? Veremos agora... Uh, não conseguiu. Pode ser o último round da Winner's Finals aí pra ela, né? E... Yoshimitsu... Irrível. Bonecão, né, cara? Nossa. Inesperado. Repete ali... Agora é dela. Conseguiu quebrar! Uau! Conseguiu quebrar o Grab. E vai pra cima com tudo ali o Yoshimitsu. Dessa vez... Não quebrou. Não rolou. Terceiro game. 3 a 0. Lady Sander...